Aqui na Web Rádio Moca, um bate-papo descontraído sobre futebol, com muitos comentários e a participação do ouvinte. No ar, jogo a jogo, Raul Ney Pacheco. Boa noite a você, torcedor apaixonado por futebol, ligado aqui no www.webradiomoca.com.br, 20 horas e 32 minutos, marcando mais o reloginho aqui na Web Rádio Moca. Você já sabe, começando mais um programa jogo a jogo, sempre com seu primeiro bloco dedicado ao Moleque Travesso. Hoje falaremos muito da vitória do Moleque Travesso no último jogo pela Copa Paulista, vitória maiúscula em 4x1, em cima do São Caetano, no estádio com o de Rodolfo Crespo. E falaremos mais de futebol, é claro, teve a derrota do São Paulo para a Portuguesa, a vitória do Corinthians sobre o Vitória da Bahia, o empate do Santos fora de casa, empatou com o Cruzeiro lá em Minas Gerais, no Mineirão Belo, empate da jovem equipe do Santos. E também da vitória do Palmeiras pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Paraná Clube no último sábado 2x1. Tudo isso e muito mais você começa a acompanhar agora aqui na Web Rádio Moca. Como eu já falei, o primeiro bloco dedicado ao Moleque Travesso, Marcelo Santos, meu amigo, boa noite. Boa noite, Raul Ney Pacheco, tudo bem com você? Tudo ótimo, Marcelo. Um abraço a você e ao ouvinte que acompanha mais essa edição do Jogo a Jogo, que já começa de uma forma diferente, Raul Ney Pacheco. É mesmo? O que teremos então, Marcelo? O Juventus venceu por 4x1 a equipe do São Caetano. Havia uma promoção da camiseteria de Moca para quem acertasse o placar e o nome de um jogador. Ninguém acertou o placar, até porque é 4x1, Raul Ney Pacheco. Difícil, né? A rapaziada não acreditava nesse placar. Conversamos com o Henrique, da camiseteria de Moca, diante da quantidade enorme, exorbitante. Muita gente participou, o placar 2x0 foi o placar que mais povoou a nossa promoção. Aí o Henrique autorizou que fizéssemos o sorteio entre todos os participantes. Como tivemos 120 participações, escolhemos um número aleatório pela chegada de e-mails. E o sorteado, ou melhor, a sorteada, foi uma mulher, Raul Ney Pacheco. Ô, louco! Uma juventina. Uma juventina. E você sabia que essa juventina tá na linha com a gente? É mesmo? Então vamos lá. O prazer é todo seu, então. Alô, boa noite, dona Solange. Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Olha, a senhora foi sorteada na promoção da Web Rádio Moca e vai levar uma camisa retrô ano 60, uma corteira da camiseteria de Moca. Qual o placar que a senhora arriscou? Obrigada, hein? A senhora arriscou qual o placar, dona Solange? Eu arrisquei 2x1 para o Juventus. E quais os marcadores? Pedro Roça e Rafael Branco. Acertou 1, pelo menos, hein, dona Solange? Não acertei. Eu vou no jogo, vou em todos os jogos. E acertou o gol do São Caetano também, né, Solange? Fala a verdade. Acertei, acertei. E a senhora estava nesse jogo, então? Eu estava. E o que a senhora achou da movimentação da equipe como juventina? Olha que legal, hein? Ah, bem melhor, hein? Bem melhor do que a equipe do começo do ano. Muito melhor, né, dona Solange? A equipe mais coesa, né? Todo mundo, parece que os meninos sabem a posição de cada um, né? A bola rola fácil. Isso. E eles correm, né, agora. No outro campeonato, né, aquele que a gente caiu de novo, não... Eles não corriam, não se movimentavam, era... Estava diferente. Então tá. Então a senhora é uma frequentadora assídua da Javari. E ontem a senhora foi sozinha na Javari ou estava acompanhada? Não, não. Eu vou sempre com o meu marido e com os meus filhos. Ah, então vai todo mundo, né? Nós vamos em vários jogos. Mesmo quando não é na Javari, a gente vai também. Ah, esteve em São Bernardo? Eu não fui porque eu estava doente, mas meu marido foi com o meu filho. Mas a senhora escutou na Web Rádio Moca? Não entendi o que você falou. A senhora ouviu esta partida na nossa transmissão? Ouvi e... não sei se foi esse jogo... Ou foi contra o Aldax, que passou na RedeTV também. Eu não fui, mas meu marido foi com os meninos. Foi contra o Aldax. Então se eu não ouço na Web, eu estou acompanhando pela TV. Tá. A senhora quer escolher o gol? Mas a gente sempre vai. A senhora quer ouvir um gol de ontem? Não entendi. A senhora gostaria de ouvir um gol da partida ontem? Ah, eu gostaria. Qual deles? A senhora escolhe. A senhora, aqui um ouvinte manda. Eu acho que foi o terceiro gol do Pavone, que foi um gol alto. O Pavone foi o quarto. Foi o quarto gol do Juventus. Isso, então vamos ouvir o quarto... Então foi o quarto gol. Vamos ouvir então juntos aqui o quarto gol do Juventus, na narração do Renato Corona. Renato Corona. Tocou, pra trás, pra ele. Lucas Pavone vai bater, bateu pro gol. Que golaço! Gol! Gol! Procura do Juventus! Uma pintura de gol aqui na rua Javari. Lucas Pavone. Lucas Pavone recebeu na entrada da área e bateu o cruzado. No ângulo. Um golaço pra fechar o caixão aqui na rua Javari. Agora, quatro para o Juventus. Um para o São Caetano e Marcelo Santos. Olha que golaço do Lucas Pavone. Ele deu um chute. Mas um belo chute de fora da área. A bola foi morrer mansamente no ângulo do goleiro Álvaro. Gol do Juventus. É o quarto gol aqui na rua Javari. Agora, agora o Juventus tem quatro. E o São Caetano? Ah, o São Caetano tem apenas um, Renato. O Renato exagerou ou foi um golaço mesmo, dona Solange? Foi, foi um golaço, foi um golaço. Então tá bom. Não tem prazer ou não. Dona Solange, depois a gente se fala novamente fora do ar. Para que eu possa pegar os seus dados corretamente. E para que a senhora possa passar na camiseteria de moca. Que fica ali na rua Visconde de Laguna 171. E retire o seu prêmio. O bairrismo moquense e a loucura juventina. Você encontra na camiseteria de moca. Na camiseteria de moca, você encontra uma variedade de camisas dos Juventus. E do bairro da moca. Camiseteria de moca. Rua Visconde de Laguna 171. E também com vendas online. No www.camiseteriademoca.com.br Um canole no ângulo. Tá bom? A senhora está falando que foi um canole no ângulo. Foi um canole no ângulo. Muito bem observado. Gostei dessa daí. Qual o nome do seu marido? O nome do seu esposo qual é? Edson. Edson Rossato. Então um abraço para o seu Edson, para a Dona Solange. E o nosso agradecimento por ter acreditado e participado da nossa promoção. Ah, com certeza. Eu participo sempre. Então tá bom, Dona Solange. Muito obrigado. E a gente faz contato amanhã com a senhora, tá bom? Tá jóia, então. Um abraço. Que legal, hein, Raoni Pacheco. Ouvinte participando ao vivo aqui na Web Rádio Moca. Muito legal, muito legal. O torcedor tem espaço cativo aqui na Web Rádio Moca. Sempre no www.webradiomoca.com.br Já estamos abrindo aí o primeiro bloco, né? Com a participação de uma ouvinte, ouvinte, torcedora do Moleque Travês, que foi premiada pela equipe da Web Rádio Moca, graças à última transmissão aí da vitória sobre o Moleque Travês, sobre o São Caetano, por 4x1. E aí